E aí galera! Vai lá! Tô lembrado de mim, no próximo vídeo eu tomei a costa do Xang E agora eu vim aqui pra trazer Vídeo anterior Vídeo anterior Tá? Parte 2 Parte 2, vai Agora, apanhando mais um pouco Hashtag apanhando mais um pouco Mais um pouquinho, tá? Andei treinando um pouco mais agora Minha pô tá cura O boleto não Não, o boleto não dá não O boleto não O Cris é... Será que estátua assim, né? Não, ele fica nunca tinha escondido ali Acho que ele tem que colocar aí Bota um lugar pra cá A Malu, ó Ele fica escondido aí Não, acho que ele fica escondido aí Ele fica escondido Tem que esconder a Shiro Aqui ele aparece Vamos dar outro lado Vai continuar A Shiro e a Shiro Porra, essa máquina é brincada Joga com a mão, velho Não, tem que ser com ele Gente Botei quem? É Shiro Botei 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 Caraca Acabou tartendo aqui Estou dando de novo? Ih, cara, porra Tá de sacanagem Caraca Puta que parada Caraca 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 Que merda Tá me perseguindo Cara Na moral Pô, agora tá no primeiro tri Aí porra Mas caraca, na moral Caraca 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 Porra, que isso Na moral, tá parado mesmo Ficou parado Esse maluco aí Já deu tanta porrada Fica parado Pra dar uma vantagem Pra ele Ele erra pra ter vindo depois Pô Não dá bem que vir agora Se não, ia tomar a porta dele também Caraca 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 Eu tinha até medo. Quando eu cheguei na cara do meu Apple, eu pedia que eu morria. A gente vê como a máquina é muito lado, né? Tipo, ele furou com o chute agora, eu tirei. Cara, é moral. Ela me amou. Como é que ele faz? Como é que ele faz? Pula, pula, pula. Pula que eu vou te agarrar, safado. Pula, pula. Caralho, pula. Pula que eu vou te agarrar, safado. É um macetão, macetão puro, filho. Porcaria, ó. Caraca, ele fez até pula. Que isso, cara? Meu Deus. O cara inventou mesmo, tem minha garrafa. Caraca, eu vou dar uma gilete dele. Olha lá. Toma, safado. Toma esse combo eu tava guardando pra você. Caraca, a máquina não morre. Toma, safado. Não morre, safado. Ó, ó. Revanche foi, ó. Missão completa. Missão cumplis. Pô, bota esse aqui. Tá maluco? Tem que fazer bonito agora, né? Tem que fazer bonito agora, né? Tem que fazer bonito agora, né? Aí. Olha aí. Pô, dei 10kg de porrada no cara, ó. O cara... Olha lá. Olha aí, safado. Pula. Pula. Tocou, mano. O ataque me trocou, né? Que vinha outro, né? Não, eu nem fazia isso no clipe, não. Botava um rugão ali, jogava. Três rugão. Pugava, menina, mano. É a primeira cosa, mano. É da pedia pra gente, né? É da pedia pra gente, né? É da pedia pra gente, né? É da pedia pra gente. A gente perdeu o que? Pelo amor de Deus! Você dá um lugar de sim! Ah, eu não pedi uma parada! Porra! Caraca, é o tipo de porra! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Só que eu não cabrei essa boca dele! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, mas é que eu não! Porra! Caraca, ai, na moral? Pelo amor de Deus! A garrafa da mar! Vou lançar a mar pra eu cair! Segundo trigo! Segundo trigo! Caraca! Pelo amor de Deus! 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 Seu amor de Deus! Caraca! Não adianta pra morar, pô. Não sabe como é que tá. Tá perfeito. Falei pra você, cara. Usamos Windows 10, 16 GB de memória, placa de 4 GB de HD, quase 3 GB de HD, não consegue rodar no emulador perfeito. Bota um XPzinho, 2 GB de memória, HD de 80. Porcaria. É um núcleo só e roda bem pra caralho. Quero mandar um XPzinho agarrar. Porcaria! Essa porra de descontrole esse piscado caraca. Porcaria! Esse piscado vindo de Thor assim, porra, ele manda um negócio, muito caraca, muito rápido. É o tempo que é rápido. Esse piscado também, tem que botar um piscado de época feio, né? Rápido. Não. Ah, maluco? Tem que fazer bonito. Claro, não. Quero mandar rosa, pra não mandar roupa pra isso. Não, eu tô só de roda não, porque o Robert, porra... Tomei a GAMI. Tomei a GAMI. Tomei a GAMI. Manda especial. Já tá previsível. Manda especial. É que agora não tá não. Saiu, eu quero mandar só roda. Ih, eu mandei um master. Manda, olha ele, porra. Pega a rafa. Sabia, cara. Tá perdendo, eu não pegou uma coisa, mano. Roda, roda, roda. Porra, deixa eu saber, essa merda de descontrole simplificado, mano. Caraca, filho. Nossa! Ele mandou, ele mandou, ele mandou, ele mandou a completa, sem entender bem, mano. Pô, né? Não. Não, dá pra mandar. Tá agindo, mano. Correndo, cara, não tem, não tem. Tá agindo. Tá agindo. Ele tá mandando pra lá, ó. Manda magia, safado. Vai. Manda magia, vai. Vai, safado. Eita. Ah, mola do contrapão. Tá vendo? Vai. Ah, não tem. Ele mandou um especial, não vai mandar a Yagami? Vai mandar a Yagami? Ah, tá. Aquele cordinho do Fatal Fury lá, mano. Comendo um paganão ali, ó. Manda as bolas aí, invertido. Tá ligando dele? Vai, vai, vai. Ah, os dois choram, não vai. Bora jogar na máquina, porra. Mandar, escuta. Chope. Tá bom, não chope pra jogar, sabia? Vai. 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 Pelo menos só isso aqui só. Pra mim que cê não. Caraca. Vem, vem. Vem, safado. Cara, tirou. Deu cauter. Deu cauter, ó. Vai dar cauter. Ainda tem a Vicer. A Vicer vai chata. Eu acho a Vicer mais chata. A Vicer tu manda magiazinha, ó. Olha o máximo. Pela, olha o máximo. Pula! Magiazinha pra pular. Pula! Ah! 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 É! Ah! Vai dar pra comer! Vai mandar! Vai mandar só pra ver! Toma! Vai mandar! Caralho! Caralho! Caraca! Toma! E é lá! É engraçado que essa baixa vem com um estilo bem lixo! Toma safado! Caralho! Tu vai colocar a baixa no bão e a força não vai se destruir! Qual que é? Isso aí? Pula qualquer coisa, pula garante! Será que é a baixa em balanço do negócio não? Não é, eu acho que não sei não! Só uma chateira! É só uma chateira! Tá bom! Estou ali! Estou ali! Estou ali! Pela pra cá! Tem! Pra jogar toda hora! Pula! Olha o sanguíneo! Bate pouco! Bate nesse! Pula! Fala! Fala! Manda, só mais aí. Manda, hein. Porra. Nossa, que bom nada, hein. Aí, eu fui mandar. Caraca, ele tá louco. Porra, caibana especial, cara. Você mandou o C pra trás, você vai fazer, porra? Porra, dois C pra trás, pessoal. Não, você mandou o C pra trás, você vai fazer. Dois C pra trás. Que C pra trás, você vai fazer. Pula. Porra, que C pra... Ah, já passei no quarto trijado, hein. Caraca, velho. Deve ter pulo mesmo? Não, não, não. Tá maluco? Ainda tem pulo pra que lá. Só no máximo, assim. Facila? Ó, ele quer mandar aquela porra. Tá ligado, né? Que negócio dela. Tá mesmo? Não, não é que eu errei. Não é que eu errei. Como é que eu errei? O negócio... Você manda a rosa? Tentando, né? Tá com ele. É mais fácil que nem dano. Não, mas dá pra mandar assim também. Pô, essa boneca bate no nada aí. Bate no nada que acerta. Incrível! Ó. Ah, agora sai essa porra. Ninguém erra. Ó. Passou ele com a rosa, só pega uns... Ó lá. Incrível! Essa boneca é toda torta, ela, mano. Porra, aí tu vai jogar com a infeliz? Rui pra caramba. Porra, sei lá que esse maluco faz um milagre, sabe? É bem normal. Toma! Vou perder não! Vou perder não! Vou perder não! Vem! Fazer que nem o Juby faz! Fazer que nem o Juby faz! Fazer que nem o Juby faz! Mete a cara! Ó! Ó, ó, ó! Emendada! Pô, sim! Tá bom! Tá bom! Ó, ó! Nossa, mano! Eu sabia que ela pegasse... Mota, tá perdendo, mano! Modo noob! Eu tô no modo noob! Modo noob! Ativado! Remixerou! Perdeu na... Eu não ia! Modo segurança! Entra aí! Modo segurança! Modo segurança, filho! Vai! Modo segurança! Não funciona! Modo segurança! Ah, velho! Toma! Modo noob! Ah, velho! Quer um? Quer um? Não! Não! Meio! 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 Na banda! Na banda! Mano! Na dúvida! Modo noob! Calma! Calma o seu galáreo! Calma o seu lapidão! Porra, agora? Calma! Não! Não! O duro é... Ih! Tô precisando que acula! Dá pra trocar! Tô tentando botar um vídeo claro! Não! Deixa pro tri mais pelado, tá ligado? Deixa pro... Ih! Tô sem querer! Sem medo! Sem medo! Não, mano! Não foi por querer não, cara! Eu perdi sem querer não botando de que lado! Ah! Já tá! Já tá! Já foi! Já foi! Não! Já pela pessoa é a tampela! Pera! 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 Sem querer galera! Sem querer! Não quis nem mudar o boneco! Toma! Toma! Chega! O João vai que tá jogando isso aqui! Vai pra gente tomar um pouco de ouro da máquina ali! Caraca! Essa máquina evoluiu, acho que ela cresceu também. Móra do mundo! Ah não, mano. Ih, rapaz! Caraca, me cimenta! Vem! Meta! Ai, ai! Enche! Ai meu Deus! Caraca, defendendo, mano. Ela me matou, defendendo. Aqui, olha. Não, olha o que ele mexeu. Fala pra ele a quase que eu to jogando na máquina. Três por um, ó. Ó, ó. Três por um, hein. Ih, Ralf, cadê a minha? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ih, o moleque foi dado que eu ia lá ensinando. Vamos ver o que eu to jogando nesse jogo aí, cara. É que ela tá falando se a gente sabia como tirar. Mano, porra lá, cara! Tem que estourar essa porra, sai isso aí. Leva nessa parada. Aham. Os caras ficaram com essa porra aí. Sabiam que isso aí depois que descobriu. Porra não, cara. Aí, na moral. Tem que descobrir parada, né? Porra, todo mundo me dá. Fado, velho. Toma, safado! Toma, safado! É Jiu-Jitsu! Ah, ele me chama quando eu faço essa porra. Jiu-Jitsu puro! Olha pra tu quem é. Cula, 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 cula! Essa é facinha. Ah, porque eu não sei de 1.6, entendeu? Começa a pelar. Começa a pelar. Começa com essa geladeira. Vai ficar lá na passagem. Vai ficar lá na passagem. Vai ficar lá na passagem. Hello, moto! Vai ser perfeito, né? Vai ficar lá na passagem. Vamos lá! Ih, como é que é o máximo graças? Não lembra? Toma uma, safada! Lembra como é que era o nome da passagem? Tá, tá, tá. Se deixar na ônibus, ele tinha que se pelar, né, cara? Não é que se deixar na ônibus. 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 Como é que é? Tum, tum, tum. Ah, é. Ah, eu acho que é... Ah, viu? É assim. Tum, tum, tum. É assim. Três, dois, 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 três. Ó, dois, 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 três. Esse daima aí, né? Tem que pegar tudo. Toma, safado! Meu Deus! Meu Deus, filho. Ó, 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 ó. Aí era pra ter o Ki, né, mano? Prazer, né? Será que vai? Outro gibinho aqui. Ai, caraca, deu porrada pra cara com o Neto, mano. Olha o sangue que vai. Deu muito sangue. É isso aí. Porra, eu? Olha lá. Que isso, gente! Sei lá, eu mandei isso aí. Mandei não, cara. Saiu. Porra, mano, eu bloqueei. Porra, botar depois é normal, cara. Tem muito isso aí. Fala pra você jogar normal assim. Porra, sem física muito, mano. É, gente. É, gente. Pra chegar no Rugal, os seres mestres. Que tema! Modo noob! Ativado! Eu escolho Rugar! Pula! 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 Tome! Bandinha! Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Ó. Quase! Toma safado, vem andando Ele é todo poderoso Ele é todo poderoso Ele é todo poderoso Viu que ele é agarrado Viu que ele é agarrado Toma safado, vem andando Nossa, eu não senti animado Olha o Mr. Big lá atrás E ela tem o que? 94 95 Corridinho Eu sabia que ele bateu 5 Melhor para jogar isso ai Melhor para a plataforma 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 Esse jogo ai Porra, não é um gel Não Tudo em teste Porque você precisa pegar os bugs muito macros Não, no play 2 Não era nada Era play 2 Melhor para a plataforma É play 2 cara Os bugs Não dá não Não era Não era Tcham 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 Bota, pula, pula Para estar no modo 8 C, D, A, CULA Eu escolho você Bota para a escura Piggy Pong de magia Não dá para fazer Piggy Pong de magia Não dá para fazer Piggy Pong de magia Não dá para fazer Piggy Pong de magia Não dá para manter Piggy Pong de magia Não estou Tá apelante, não era assim não Ai meu deus Dá um tempo dentro da mão Não, tá pagado, tá pagado Tá pô Ele tá no modo do Nuno Duvido, ó, pra você Ó, 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 pra você Aí, mandar um especial Ele vai no modo especial, hein, maluco Devagar Poxa, tem bicho que vai pegar ele por trás Só que é ele que me peor Cara, muito filha da mãe A gente veio encontrar Bonito Faz uma boa secreta Caralho Faz uma boa secreta aí Alguém, na moral, cansei, legal Pode ter lá na cara do cara aí também, né Puta que parada Dá pra fazer Dá pra fazer Poxa Poxa, não acirbo Poxa, não acirbo Poxa, não acirbo Poxa, não acirbo Solta no céu Aiiii, caramba Poxa Ai, caramba Cê deixou aqui na minha ficha Tá me jogando, porra Tô com a minha mão chegando dura Tira pouco sangue pra caraca, né, velho Pronto, tá lá, gerei pra tudo Poxa Tá lá, só vou botar meu fome Cê me dane Tá boa já Pelo menos a vingança foi concluída Agora eu posso ir pra casa Feliz Hã? O Matheus tem que me matar duas, três vezes Quatro vezes, né, com quatro créditos Valeu, velho Deixa eu ver isso aí, pô Deixa eu ver quem Porra A vingança do meu aluno aí, ó A vingança do meu aluno aí, ó Vingou da máquina X BOO VING Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.